Obrigada militar em DC, a comandante regional dos bombeiros e mais 7 PMs em inquérito policial militar sobre a tragédia na Boate Kiss. Boa tarde. O resultado da investigação da Brigada Militar sobre responsabilidades na corporação pela tragédia na Boate Kiss, em Santa Maria, foi divulgado na manhã desta quarta-feira. Oito pessoas foram indiciadas. O entrito policial militar constitui o papel de prevenção e proteção contra o recebo de um vínculo, pelo menos foi que o papel de prevenção e o papel de prevenção e o papel de prevenção. O como é o papel de prevenção e o papel de prevenção. O papel de prevenção de ex- anos 60, mais também o papel de prevenção. Obrigado. 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 Name e Os oito indiciados são os seguintes. Tenente-Coronel Moisés da Silva Fux, o capitão Alex da Rocha Camilo, que emitiu e assinou o alvará da Boate Kiss, o sargento Renan Severo Berleze, que teria incluído indevidamente pelo menos um documento no processo referente ao abal para o funcionamento da Casa Noturna, e mais os sargentos Sérgio Roberto Oliveira, Marcos Vinícius Bastidi e Roberto Flávio da Silveira e Souza, além dos soldados Wagner Guimarães Coelho e Wilson Martins Dias. Os advogados de defesa vão se pronunciar assim que analisarem o processo. Por unanimidade, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou a alteração na Lei Estadual que vedava a identificação pessoal na divulgação dos salários e servidores. Dos 55 parlamentares da Casa, 49 participaram da sessão e votaram a favor. A matéria agora será encaminhada ao governador Tassos Erro, que terá 15 dias para sancionar ou vetar o texto a contar da data do recebimento. O sistema de trânsito deve garantir aos usuários a facilidade de alcançar fisicamente os destinos desejados. Está, esta no entanto, não tem sido a realidade, em especial o transporte urbano nas cidades brasileiras e gaúchas, principalmente para quem necessita de adaptação especial. Para o serviço, o sistema de trânsito deve garantir aos usuários a facilidade de alcançar fisicamente o que o transporte urbano nas cidades brasileiras. Ainda não tem sido a realidade, mas não tem sido a realidade. porque ele tem um artigo que tem visto que vou me dar o trabalho e eu especifico lá o pessoal que nós temos, mas não tem que falar nisso mesmo, ele pode escrever uma coisa diferente, mas tem que ser um elemento que não faz a ideia, em um dia... tipo isso que nem percebem que, que não tem alguma coisa possível, tem algumas boas informações, mas é um instante de vídeo, se o Um presidente simplesmente pra mim, ele diz assim, mas o que vai ser um elemento de relação é um canto para mim, mas é um ministro que tem um que vem, isso está indo ao constante de estrisas, Realizar-me forja algumas artigências digitalmente que a gente tem muito pouco atividades. A partir de uma questão que dizem como se derrota entre as pessoas trabalhantes, este professor da Faculdade de Artigo da Câmara 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 da Câmara. A partir de uma questão que dizem como se derrota entre as pessoas trabalhantes, este professor da Câmara 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 da C Veja depois do intervalo. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. O Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação das Atividades está divulgando informações sobre o problema. O Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação das Atividades está divulgando informações sobre o problema. O Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação das Atividades está divulgando informações sobre o problema. O Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação das Atividades está divulgando informações sobre o problema. O Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação das Atividades está divulgando informações sobre o problema. O Fórum Nacional de Prevenção é o que tem o tempo de organização de governos, até o momento da verdadeira crise de governo. O Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação das Atividades, a partir do lado de Nay, onde são estudos, onde são estudados, onde são estudos e onde são estudos, onde são estudos e onde são estudos e onde são estudos, instituiu para a prestação de dois municípios que, em vez de uma participação popular, o líder de edição agriou agente nesta questão de pesquisa, recorregando a força judíaca nacional e protocolo de educação. Estudia o empreendedorismo. A gente distribuiu o empreendedorismo e o empreendedorismo, mas tudo isso não. E nem o empreendedorismo é o empreendedorismo. A gente contribuiu a aventura de seu empreendedorismo e o empreendedorismo. A gente distribuiu o empreendedorismo. ... A Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado realizou hoje audiência pública sobre a extração de areia do rio Jacuí. Participaram representantes de órgãos do Meio Ambiente, Brigada Militar, Ministério Público Estadual e Federal, Superintendência de Portos e Hidrovias, Sindicatos Ligados ao Setor, FAMURS e Comissão de Economia e Desenvolvimento Sustentável. Ministério Público Estadual e Federal, Superintendência de Portos e Hidrovias, Ministério Público Estadual e Federal, Superintendência de Portos e Hidrovias, Ministério Público Estadual e Federal e Federal, Superintendência de Portos e Hidrovias, лам E uma última informação, a penúltima vítima da tragédia da boate quis internar no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Renata Ravanello, que irá alta hoje, logo depois do almoço. A previsão é que ela chegue em Santa Maria, por volta das 5 da tarde. A seguir você fica com o programa Estação Cultura.